Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Master Plan Tycoon aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo E galera, antes de começar a jogatina aqui, eu quero dizer pra você descer aqui e deixar aquele like Deixar nos comentários pedindo por mais episódios dessa série que te interessar E principalmente galera, que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado Então se você quer dar aquela força aqui pro Waka, desce aqui e clica no primeiro link aqui da descrição, tá? Que esse link vai levar pra página da Steam desse jogo E se possível, coloca esse jogo lá na sua wishlist Só de você clicar nesse link aqui, a galera que desenvolveu o Master Plan Já vai saber que você conheceu aqui pelo canal, tá bom? Isso já me dá uma baita ajuda, tranquilo galera? Então vamos lá, vamos pro jogatina que eu quero explicar como que esse jogo aqui funciona pra vocês Galera, vamos lá, é o seguinte, tá? Olha só, eu quero mostrar pra vocês Prontinho galera, por algum motivo minha green screen não tava ativando aqui Agora vem, olha só, eu quero explicar pra vocês como que esse jogo aqui funciona Primeiramente, ele tá em demo Então se você clicar aí nesse link que eu vou deixar Tem a versão demo pra você baixar e você mesmo testar, tá bom? Mas ele é um jogo Vamos dizer assim, ele é um Factory só que bem simplificado Talvez um Transport Fever simplificado Vocês vão ver aqui a diferença que a gente monta os produtores de recursos Olha só Então aqui nós começamos, ele tá falando Nós chegamos, e agora? O que nós vamos fazer, né? Tal, etc, etc Basicamente ele tá falando pra gente construir uma storage aqui, tá? Que é um lugar onde a gente vai armazenar Então eu vou clicar com o botão direito aqui, olha só Vamos aqui em storage, vamos clicar aqui e vamos construir esse storage Basicamente é o seguinte O storage, pessoal É o lugar onde nós vamos armazenar nossas tranqueiras, tá bom? Então tudo que a gente produzir a gente vai armazenar aqui O jogo ele tem uma noção aqui de transporte Uma interface bem simplificada, mas uma interface que eu acho bonita, tá? Antes de continuar aqui, eu quero contar pra vocês que a gente tem três tipos de recursos, tá vendo? Isso aqui são madeira, tá? É tábua, basicamente não é bem madeira, é tábuas, tá bom? Isso aqui são pedras, isso aqui são tijolos, tá bom? E daqui ele tá falando, agora você tem que construir uma linha, né? Uma ponte, ele chama de ponte aqui, mas é uma estrada que vai ligar a minha entrada até o storage, né? E pra fazer isso, galera, a gente clica nesse botãozinho aqui e traz pra cá, sacou? Basicamente isso, isso aqui já fez as conexões que a gente precisava Que é de trazer stone pra cá caso a gente tenha, tá bom? Olha só que as minhas stones aqui estão aumentando, tá vendo? Legal E isso aqui só tá funcionando, galera, porque na missão anterior, tá? Eu construí um lugar que produzia bastante stones, produzia coisas desse tipo Por isso que eu tô trazendo pra cá, tá bom? Deixa eu conectar o bread aqui também, ó Pra gente ter tanto pedra quanto bread nesse lugar aqui Por quê? Provavelmente nesse mapa aqui eu não consigo pegar... É, eu tô achando que esse mapa aqui, galera, eu não consigo pegar stone, tá? É por isso que a gente tem esse in e out aqui Deixa eu te explicar de novo Eu já fiz uma missão, nessa missão, tá? Eu peguei bastante pedra, eu peguei outras coisas e coloquei na saída dessa missão Então por isso que agora a gente tá entrando aqui com stone e com pão, tá bom? Foi uma coisa que a gente trouxe lá da missão anterior Beleza, ok Mas a gente não trouxe, por exemplo, as tábuas aqui Então vamos construir ela, galera, pra construir ela aqui, ó A gente vai querer um forester aqui Geralmente eu gosto mais de um e um só um mil aqui, tá bom? Tranquilo? Aí esse forester a gente conecta aqui no só um mil E essas planks a gente conecta aqui no storage Pra gente começar a produzir madeira, né? E produzir tábuas aqui pra gente construir, tá bom? Vou clicar aqui no forester Porque por enquanto ele só tá cortando, tá vendo? E só cortar é um problema A gente quer aquele plant também Na pior das hipóteses eu posso fazer dois foresters Talvez a gente até faça isso No geral eu gosto de ter dois foresters E esse outro forester aqui Ele pode simplesmente Na real eu vou deixar ele fazendo as duas coisas também E daí você traz pra cá Deixa eu trazer ele um pouquinho pra cima aqui Agora deu? Não deu? Deveria ter dado Vai Parece pra cá então Aqui talvez Pronto Ok Agora sim Esse forest aqui ele tá plantando e cortando E ele também tá produzindo madeira aí e tudo mais pra gente A gente usa bastante Então por isso que eu resolvi colocar as duas Legal E agora eu tô falando do ship farm e do workshop Isso aqui nós vamos ser capazes de produzir roupas Tá bom, galera? Olha só Vai com o botão direito aqui, ó Clothes, tá bom? Ah, ship farm Vamos colocar uma ship farm Ah, pode ser aqui Acho que não tem problema nenhum Ah, ship farm pode ser em qualquer lugar basicamente E daí nós queremos também um ceiling workshop Tá bom? Ceiling workshop Ele precisa da entrada aqui só nas ruas mesmo E as clothes a gente guarda aqui Tranquilo? Beleza, né? E agora, galera A gente tem que produzir ali Dez roupinhas, né? Então aqui, ó A gente tá Crescendo, né? A gente tá criando aqui nossas ovelhas E o share Porque nós estamos cortando o pelo dela, né? Justamente pra transformar aqui em lã E essa lã Nasceu em um workshop É transformada em roupas Tá vendo, galera? Ah, talvez eu pudesse colocar mais uma ship farm aqui Ah, salvo engano Elas tem que ter uma distância Entre elas sim, tá? Elas ocupam essa área aí de alguma forma Salvo engano Posso ter encanado Ok Deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá Consigo perfeito Então, tudo conectado aqui Tem duas ship farm Porque esse cara aqui Assim, um inútil Ela tá ficando bastante tempo parada Tá vendo? Então é interessante a gente fazer isso Repara que, de fato Ele vai consumindo aqui De alguma forma, né? Ocupando esse ao redor aqui, né? Espero que a produção vá aumentando Enquanto isso Beleza? Beleza, né? Então, tranquilo A gente tá subindo aí Se eu clicar aqui no storage, galera Eu vejo exatamente o que eu tenho Tá vendo? Árvores eu não tenho nada Planks eu tenho bastante, né? Stone, etc, etc Eu posso gastar 75 de cada um Beleza? Guardar, aliás Perdão Posso guardar 75 de cada um Então, estamos quase lá, né? Com 7 roupas aqui Fazendo um pouco mais agora Começou a ser mais que o suficiente É isso Ah, importante, galera Cada construção dessa aqui, ó Ela tem alguma coisa de manutenção Tá vendo? Nesse caso que a gente tá consumindo bread A gente tá consumindo pão aqui Tá bom? A gente pode ter outras coisas Como manutenção Por exemplo, água Peixe Coisas desse tipo Mas nesse caso que a gente tá usando isso Beleza E agora a gente tem que usar um clay pit Tá vendo? E ele tá mandando a gente construir aqui Porque isso aqui é o nosso lugar de clay Aqui, esse lugar marrom aqui Certo, galera? Vamos clicar aqui com o botão direito Vamos aqui em clay pit Vamos construir uma aqui Vai ser um pouquinho mais complexo De trazer pra cá Mas a gente consegue, eu acho Ah, então o clay tá aqui E vamos construir agora A brick factory Provavelmente a gente vai ter que colocar Ela um pouquinho pra cá Beleza? Eu não acho que tem jeito De rodar isso aqui Pra ser muito sincero Pelo menos eu não achei ainda Ah, eu não achei Realmente não achei, tá? Ah, aqui eu vou ter um probleminha Provavelmente Você tá pegando? Cara, pior que tá Ele tá pegando Pão e clothes Aqui desse storage Por incrível que pareça Né? Ah, eu não consigo trazer pra trás Assim, galera Tá vendo? Tipo, isso aqui é impossível, tá? Ah, eu poderia trazer Esse cara aqui um pouquinho Mais pra cima Será que daria? Vamos ver Dr. Sally Você não vai me deixar? Não vai, né? Ok Ah, é o real que a gente tem que descarregar Esses bricks em algum lugar Né? E pra fazer isso Ah, ele quer que eu já coloque Aqui na saída Pra próxima missão Beleza Então na próxima missão A gente vai utilizar esses tijolos Tranquilo, né? Beleza Beleza Agora a gente pode Retornar na mainzone Tá? Aqui Vamos retornar aqui Tá pedindo pra gente retornar E... Tá fazendo Mission Storage Storage tá aqui Tranquilo What? Tá Eu realmente Não entendi Mission Storage Storage tá aqui Galera Galera Realmente não Não entendi Me dá um segundo aqui Deixa eu tentar Entender o que ele tá falando Porque Essa missão aqui Já foi completa What? Tá galera Eu tô meio cego Aqui né Ele tá pedindo justamente Pro conectar isso aqui Pronto Porque agora Nesse mapa A gente tem tijolos Certo? E agora nesse mapa A gente consegue fazer outras coisas Como por exemplo Produzir aqui Salsichas Bem interessante Bem legal Vamos ficar com o botão direito Aqui então Vamos no Salsichas Vamos produzir aqui Uma fazenda de porcos Aqui Uma criação de porcos Eu vou precisar de água Vou precisar de água Então faz água aí Isso aqui vai me levar Por exemplo Pra Pig Farm Pig Farm Legal Você Não será que você produz isso? Quero que você produza Crops É tá certo Crops pra alimentar Os porcos Aqui a água pra Pra alimentar os porcos também Perfeito E por último Aqui a gente precisa de Buttering Enquanto a gente não tem Os Os tijolos Os tijolos estão Vindo daqui Olha só Tijolos vindo daqui Vem pra cá Certo Eventualmente Deveria vir mais Hello there Tijolos Acabado Não Não faça isso comigo Preciso de mais tijolos Pelo menos mais dois Cara O que que tá rolando lá Deixa eu vir aqui Na missão de novo Por que que você Não está entregando isso Hello there Por algum motivo Esse cara aqui Não tá pegando mais clay Na verdade Por algum motivo Ah Ah aqui Uh Tá Esse cara Aqui eu consigo Trazer um pouquinho mais pra cá Aqui talvez Aqui tá uma distância máxima É isso Tá Alguma coisa parou Tá Esse cara aqui Por exemplo Não tá trabalhando Porque não tem bread Basicamente não tá saindo comida Ah tá Ok Ok Basicamente eu não tô tendo manutenção aqui o suficiente Mas a área ali tá coberta né Por esse storage aqui Pronto Ok Basicamente Por causa disso Tá faltando Tá faltando comida aqui basicamente Tá E a comida E a comida ela tá saindo justamente da outra área Então vamos lá na outra área Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Por que que a comida não está vendo Crop Crop meal Aqui tá tranquilo Aqui não tem muito Ah É porque agora você também tá alimentando aqui né Você tá mandando pra cá E alimentando aqui Ou a gente precisa de dois Não me parece É Não me parece que ele fica parado aqui Esperando pra processar alguma coisa Vem que ele já tem seis de seis aqui Tá vendo Tá bom Eu poderia ter outro bakery então Com certeza eu poderia tá Lembrado Vamos fazer outro bakery Mano Tá Pera aí Consigo colocar só um pouquinho pra cima Eu consigo Perfeito Fazer um bakery aqui também E esse bakery aqui Eu vou colocar só aqui no caso Vou colocar o order aqui E meu aqui Certo Daí agora ele divide metade pra esse cara Metade pra esse cara Metade pra esse cara Metade pra esse cara Certo E agora esse bakery aqui Eu sempre vou Ah Eu preciso mandar você também né Metade pra cima Metade pra baixo Tá tranquilo Destoca aqui um pouquinho Mas a gente leva um pouquinho pra lá também Pronto A stone aqui galera Tá vendo que tá marronzinho É porque lá já lotou tá A gente não consegue mandar mais nada pra lá Então aí fica marronzinho daquele jeito Legal Legal Então esse storage aqui Ele tá num Numa zona Decente né Uma zona onde ele consegue dar manutenção ali pra todo mundo Tá vendo E a nossa pig farm agora Ela Consegue fazer o que ela tem que fazer Só que ela tem que entregar isso aqui pra algum lugar Certo Ah E ela vai entregar exatamente pra bakery Aqui Deixa eu Será que eu consigo arrastar isso aqui um pouquinho pra trás Consigo Gosto Não consigo Tá Só até aqui que eu consigo Beleza Ok A bakery Eu conseguiria colocar ela aqui E daí o pig What Oh crap Não, 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 não Não era isso que eu queria Cliquei errado galera Salsa de butchery Pronto Agora sim Agora sim galera E esse lugar aqui Ele pega um pouquinho da zona ali né Tranquilo Só que agora Isso aqui eu vou mandar pra onde né Eis a questão Fazer um pouquinho assim E daí eu consigo Consigo trazer Aqui Beleza Eu consigo trazer esse pig Um pouco pra trás também Legal Aí Talvez Isso aqui não Isso aqui não tem nem como Vim pra cá né Tem nem como Talvez se eu tivesse Organizado isso aqui um pouquinho melhor A gente conseguiria Agora Essa plantação aqui de fazenda Ficou ao redor né Tá Provavelmente eu vou precisar De Um Storage a mais Beleza Eu acho que é isso A gente tem que estocar aqui Pelo menos dois Vamos conseguir um storage então Esse storage aqui Por aqui E daí esse storage aqui A gente guarda isso aqui Tá Lembrando que quando a gente Clica no storage A gente tem tudo guardado né Não precisa ser exatamente O estoque Onde a gente tá guardando as coisas Por exemplo A gente tem esse storage aqui A gente tem esse storage aqui Se eu clicar neles Repara Tem plank Tem stones né Que são coisas que a gente não tá carregando Exatamente pra isso né Mas que já faz o trabalho Que a gente Deseja fazer Beleza Beleza ok E agora Obrigado por gastar esse tempo com a gente Nos vemos em breve No Steam E no Discord Tá vendo Bom Esse aqui é o demo do jogo Tá Lembrando que o jogo Tá em desenvolvimento ainda Eu acho que é um jogo Que tem grande potencial Tá galera Poderia ter mostrado aqui Toda a jogatina Pra vocês Mas eu nem sabia Que não ia dar pra resetar Tá bom Pra mim que eu ia conseguir Resetar e refazer tudo isso aqui Tá bom Mas repara Aqui a gente tá fazendo Fishman A gente tá trazendo Peixe né Se reparar A gente tem peixe aqui Cadê Aqui ó Fish A gente tem peixes aqui Tá vendo No início a gente começou Praticamente com peixe aqui Com água Essa well Aqui a gente começa Com ela Tá certo Essa well ali Ela tá coletando água Automática E trazendo pra gente Coleta bem lenta Mas tá lá E daí nós construímos Essas Coletas aqui De pedra Construímos esse forest Aqui Certo Olha só Uau Mas ficou bonitão Plantou tudo ao redor Aqui Essa salminha aqui Tava cortando A madeira necessária Guardando aqui pra gente Depois a gente foi evoluindo Aqui Até trazer pedras E também trazer pãos Para a parte da missão Aí lá na missão De novo Só pra gente lembrar aqui Quando a gente vai lá Na missão Galera A missão era basicamente Reconstruir A produção de roupas E principalmente A produção de tijolos Aqui Porque lá naquela outra Naquele outro mapa Nós não tínhamos lugar Pra extrair O barro Necessários Para os tijolos Aqui Aí produzindo os tijolos A gente leva os tijolos De volta Pra aquela área Trazendo os tijolos Cadê 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 Aqui ó Certo Aí aqui A gente já começa A estocar eles Pra fazer uso E o que os tijolos Nos permitiram Nos permitiram Justamente criar Aqui o Buttery A Pink Farm E foi isso A produção de salsicha Basicamente A ideia do jogo É essa Achei uma ideia Bem interessante Bem interessante Vou trazer vocês Pra cá Acabaram Pronto Agora meu Green Skin Tá maravilhoso A ideia do jogo É essa E achei a ideia Do jogo Bem interessante Pra quem se interessar O link Tá aqui na descrição É só clicar Vai lá Você pode baixar Esse sistema Você pode jogar Esse jogo Gostei Da Música Do jogo Apesar de ter Só uma música Por enquanto Ela fica no repeat Eu gostei Bastante Acho que é um jogo De extremo potencial Ele ainda não foi lançado Na versão Demo 0.6 Então se vocês Conseguirem jogar lá Dar um feedback Para os desenvolvedores Nem que seja um feedback Mesmo para a melhoria Do jogo Isso sempre é muito Bem vindo Vai ajudar os caras Demais Tá bom Mas que pra vocês Comigo Vou encerrar esse episódio Por aqui Aquele abraço do Aka E até mais Seu tchau